Uma coisa que eu tenho prestado a atenção, uma grande pedra de profeta é a questão do esforço, né? De quando lê um texto do Cristina Murti, vê que ele fala da percepção total ali, que tem que ter agora a percepção e que não tem o tempo, e as pessoas se cobram, como é que tem que fazer, né? E aí hoje eu conversando com uma pessoa, percebi, foi legal porque ela teve uma pequena percepção de um ponto que ela não estava conseguindo ver, e aí eu falei para ela, você está vendo? Nesses pequenos insights você vai, enquanto não tem a percepção total da coisa, e aí as pessoas acham que fica desesperada, fica... Hoje eu fiquei meditando justamente sobre essa questão da nossa limitada percepção, como que a gente tem sempre uma percepção fragmentada devido à invasão das imagens do pensamento. Eu vi assim, que ao mesmo tempo que a gente sente como emergencial essa necessidade de uma percepção total, uma percepção que realmente nos liberte de toda forma de medo, de toda forma de limitação, que nos liberte desse sentimento de estarmos isolados, esse sentimento de vazio, esse sentimento de tédio, esses medos, essas ansiedades, ao mesmo tempo que há esse sentimento de emergência, há também um profundo medo dessa percepção libertária, porque há um grande medo de você, por meio dessa percepção libertária, você ter que abrir mão do conhecido. Mas isso vai ser... Certo? De tudo aquilo que você está apegado. Porque é muito interessante, você quer a percepção libertária daquilo que te causa dor, mas você não quer ter uma percepção libertária daquilo que te proporciona prazer, que te produz uma zona de conforto, uma certa segurança, uma ideia de segurança, porque você parar pra ver não tem segurança nenhuma, você busca segurança no relacionamento, o marido ou a mulher pode morrer a qualquer momento, pode te deixar, trocar por outro, né, então não tem isso, né, eu percebi que realmente há essa emergência, essa coisa de que você está buscando por uma resposta, uma resposta que te liberte completamente dessa constante ansiedade, desse estado de inquietude, desse estado de vazio, de não preenchimento, de não significado do viver, que te liberte da superficialidade das relações, que te liberte dessa incapacidade de manter uma verdadeira comunhão com toda manifestação de vida, não é com uma pessoa, é com toda manifestação de vida, é você olhar a flor e você está em comunhão com a flor. Não uma pessoa direcionada ali. Não, é você ver um inseto, um animal. Isso é a mente. E está em real contato com aquilo, né, então, há isso, mas há um grande medo. Tá, e se vier essa percepção libertária, né, o que será desse modo que eu tenho hoje de viver, o que será das relações que eu tenho, aonde isso aqui vai me levar, o que vai me obrigar a fazer, vem todo esse tipo de medo. É, mas você colocou num ponto aí, que talvez, pode ser, que essa seja mesmo, seja ainda o fator que está impedindo a gente de ter essa percepção libertária, que é a questão daquilo que ainda dá prazer. Essa questão. Porque daí eu vejo que essa questão, enquanto estiver dando prazer, a pessoa vai levando, vai lidando com as outras que dão dor, e vai lidando com essa, e vai até fazendo questão que esse prazer continue, dando continuidade pra esse prazer, até uma hora que esse prazer vira dor, porque é inevitável, vai chegar um momento que todo prazer vai virar dor, porque esse prazer está no sensorial. Vira desprazer. Esse prazer, ele depende de uma circunstância externa, de algum fator externo, de uma pessoa, de algum, de algum fato, enfim, de alguma coisa externa, que não é autossuficiente. E isso é a única coisa que a gente conhece, que o eu conhece. Ah, e é inevitável que vai acontecer, que esse prazer vai virar dor, vai ter a ausência daquilo, daquele prazer. E aí pode ser que a pessoa, e às vezes eu vejo casos que mesmo com dor, a pessoa não conhece outra coisa, e tem medo do desconhecido, continua com aquele conhecido, mesmo tendo dor, mesmo que aquilo ainda dê dor. É, ruim com ele, pior sem ele. É. Melhora um pouco de merda do que merda nenhuma. E não só, não vamos focar só na relação afetiva sexual, mas numa amizade, num relacionamento familiar, ah, minha família me despreza, me chuta, me amar, mas minha família é sangue. Isso aqui tá uma merda, mas essa merda eu chego, eu já conheço. Ah, meu amigo, meu amigo, ele fala um monte de coisa pra mim aí, ele me menospreza, ah não, mas tudo bem, eu não tenho outro, é melhor eu continuar o meu amigo antigo do que tentar um amigo novo, né, você vê, como que a gente tem medo do novo. A própria família, ela dá vazão pro velho. Eu lembro que, dentro da minha história, até a questão mesmo, né, ah não, eu tenho que valorizar os meus amigos antigos, porque eles estão aí. Quer dizer, o novo não, né, então você vê, é um condicionamento ferrado, essa questão, essa questão do... O medo do conhecido. O medo do novo. Porque o conhecido, ele pode ser ruim, mas eu sei como manuseá-lo, eu sei como manipular o conhecido, eu sei como tratar dele, ao passo que o novo, não é da dimensão, da minha dimensão, da dimensão mental. Não tem controle. Não tem controle, porque ele não tá na dimensão... Não tá no arquivo de memória. Não tá na dimensão da mente. Não tem imagem ainda, não tem conceito ainda formado, né. E aí é assim, né, é muito interessante, eu tenho visto assim a dificuldade, e aí, quando as pessoas se, por exemplo, voltando à questão dessa percepção totalizada... Percepção libertária. É. Aí as pessoas querem esforço, querem sair daquilo que tá, tudo, e não vê que assim, na hora que, conforme vai falando, vai observando, a coisa vai acontecendo. Mas é óbvio, né, isso daí, que a gente não tem uma percepção libertária. Não tem, precisa. Que a gente tem as percepções só em partes, sem fragmentos. E que é urgente essa percepção libertária, porém, não adianta eu fazer nada. Tudo que eu fizer não vai sair do meu movimento aqui, do movimento que tá aqui, desse movimento conhecido. Então não adianta eu fazer nada. Porque, segundo o que a gente vê, essa coisa vem até a gente, né, e não a gente até ela. Mas assim, então o que eu posso ir fazendo? Não é que significa que eu vou parar e me conformar, estagnar e não fazer nada. Não. Significa que eu vou continuar no meu movimento, no meu processo. Enquanto houver tempo, eu continuo nisso aí. Até que vai chegar uma hora que a coisa vai acontecer. Como aconteceu com a gente, na nossa história, em alguns, né, tiveram algumas experiências mais fortes, que tirou do tempo, que deu uma percepção. Foram experiências em que a consciência se viu expandida, ela não se viu limitada, ela não se viu pessoalizada, localizada com um centro. Não havia centro. Ela não foi atingida através de um esforço. Simplesmente ela veio, aconteceu. Ela não havia centro, portanto ela não havia espaço nem tempo. E aí a gente quer... Repetir essa experiência através do esforço. Porque ela é profunda harmônica, ela é toda integrativa, ela não tem produção nenhuma de conflito, de separação, não tem nada disso. Ela é tão plena que ela não cabe dentro de palavras. No momento não tem palavras. Naquele momento ali não existe palavras. Porque a mente não está lá. Para ficar nomeando o que está sendo vivenciado. Depois que some aquilo, que aí o pensamento vem e quer pegar palavras para tentar nomear aquilo. Simbolizar. Ele quer fixar a experiência, ele quer fixar a experiência e relatar. E ele nunca vai ter palavras suficientes para relatar essa coisa que é inominável, né? Não tem como. Sim. Essa percepção libertária, ela não pode ser produzida pelo pensamento. Interessante até você perceber assim, que você está tendo a percepção de algo e é o próprio pensamento que entra com o conceito sobre esse algo que você está observando, como uma imagem do passado sobre aquilo que você está observando. E quando entra a imagem, o conceito, quando entra essa projeção em forma de pensamento, cessa a percepção. Ele não deixa você ter aquela percepção livre da ação dessas imagens do pensamento. É porque ele já entra querendo comparar com algum arquivo que ele tenha de memória. Ele já, na hora, ele já vai, ele é que nem um computador rapidinho, ele já vai, ah, tá onde que eu posso? Não dá pra comparar, não dá. Então ele compara mais ou menos com alguma coisa parecida que aconteceu ali. Mas aquilo não é a coisa. A gente pode pegar um exemplo disso? Com uma cena de filme que acho que fica legal pra quem está ouvindo o áudio pegar esse lance. Como a gente está vendo. No início você sai correndo dessa carga dos pensamentos que produz conflito. Vamos pegar os pensamentos como os agentes Smiths. Aqueles vários agentes Smiths do filme Matrix. Primeiro você quer brigar com esses agentes. Você quer reagir a esse agente. Certo? Você quer ser reagente a esse agente produzido pelo pensamento. Que é tudo igual. É tudo produto do tempo. Depois você quer começar a fugir quando você percebe que você não consegue reagir ao pensamento. Porque o pensamento sempre te derruba. Sempre te produz conflito. Então você até tenta brigar com o pensamento. Mas você percebe que você não tem poder sobre ele. Você quer começar a fugir dele. Você começa a fugir dele. Até que num determinado momento você se vê em checkmate. Você se vê num canto escuro. Você vê num quarto escuro e tem que ficar frente a frente com esses pensamentos. Não tem como. Certo? Quando ocorre isso, há uma morte daquele estado que sente necessidade de brigar ou de fugir do pensamento. E se levanta a um outro estado de ser. Um estado de ser que consegue ver toda a munição enviada pelo pensamento. E antes que essa munição chegue nesse observador, ele sem esforço nenhum percebe o falso dessa carga enviada pelo pensamento. E aí ele consegue entrar na natureza exata do pensamento e ter uma percepção libertária que produz esclarecimento mental. E nessa produção desse esclarecimento mental, ele revela um outro estado de ser que não pode ser simbolizado. Que não pode entrar no nível das imagens, dos conceitos e das palavras. É uma outra dimensão que o pensamento não acessa. Que produz uma libertação. Instala um outro estado de ser. Que é extraordinário. Que voa acima dessa ordinariedade da moral estabelecida. Dos conceitos, das ideias, da tradição, dos costumes, do modismo. Da própria limitação do velho. Que não deixa entrar o novo. Não deixa entrar o new. Agora isso não vem pelo esforço. Não. Não vem pelo esforço. Nem pelo cálculo, pela análise. Não vem pela fuga. Não vem pela análise. Ninguém pode abrir a porta desse oráculo pra você. Não tem como. E nem você mesmo pode abrir essa porta. Isso que é o grande paradoxo. Você não pode aceitar a doação de fora, mas também não pode aceitar a doação do próprio passado. Do próprio conhecimento. Isso joga você realmente no estado de morte da velha estrutura. Se essa velha estrutura não morre, ela não tem como não ser afetada pela munição enviada pelo mental. E aí não tem nunca como ter essa percepção libertária. Que é isenta de conflito. Que é isenta de contradição. Que é isenta de sentimento de separatividade. Que é isenta dessa afetação da carga do passado. No primeiro momento, é natural. Você estava citando aí que alguém entrou em contato contigo e a pessoa está se sentindo, se sente assim. O contato com essa coisa, com esse questionamento sobre a realidade ou não de uma percepção libertária, isso produz uma carga de ansiedade muito grande, porque quem está olhando para isso, só está olhando para isso porque tem estado de conflito. Se não tivesse estado de conflito, ela estava correndo atrás de prazer. Ainda estava contente com o prazer, porque a única coisa que a mente condicionada conhece é prazer e desprazer. Ela não conhece felicidade encausada. Ela só conhece prazer, que é sempre referente a uma dependência externa. Se a pessoa estivesse ainda tendo prazer com suas fontes de prazeres, ela não estaria nem olhando para isso. Agora, quem está olhando para isso é que já está sentindo desprazer nas suas anteriores formas de prazer. Ela está buscando por algo que produza um estado diferente desse prazer que ela já percebeu que é sempre limitado, é sempre temporal e sempre produz frustração depois da carga de prazer. A frustração é muito maior do que o prazer. Então o que acontece? Quem está olhando para isso, ela está vivendo um estado de desprazer e de percepção de sua limitação de criar um estado diferente de ser. Ela está vivenciando isso. Então é óbvio que de início é um desespero e ela quer saber como. Porque o vício da mente é saber como. Que é uma fórmula. É encontrar alguém que diz, ó, eu sei o como. Pode vir aqui me visitar que eu sei o como. Se você, tanto é. Eu já vi vários confrades que vêm aqui em casa e quando você fala assim, ó, não me siga porque eu também estou perdido. Eu sou mais um que está pesquisando como você. Ele desaparece. Desaparece porque ele quer alguém que garanta que tem um certificado de que tem o como, que tem o método de como produzir essa percepção libertária. Então, num primeiro momento, é emergencial isso daí mesmo. Mas depois você começa a perceber que você não pode produzir isso. Mas que é realmente necessário ocorrer uma percepção além de todo o teu conhecimento. Além de todo o teu arquivo de conceitos, de ideias organizadas. Sejam ideias pessoais ou ideias que venham de terceiros, que venham do tempo. Há essa percepção de que realmente tem que ter algo além disso. E o que causa a angústia inicialmente, inicialmente, é justamente essa percepção de que o eu é impotente para produzir isso. E que qualquer forma de busca dele não vai produzir isso. Inclusive, essa busca é que impede um estado de relaxamento, de assentamento da energia que é gasta na busca. Para quem sabe, no assentamento dessa energia, essa própria energia que era perdida na busca, possa fazer emergir isso que não é da dimensão do pensamento. Então, mas no início eu vejo grande dificuldade do pessoal, que muita gente aí está procurando a gente iniciando, né? Não perceber ainda que por ela mesma ela não consegue mudar. Então, ela tenta por esforço tentar se mudar. Então, é aí que gera o conflito, a confusão, porque ela não consegue. Então, assim, a pessoa tem que ter paciência, perceber que ela vai conseguindo, à medida que ela vai. Porque o que ela pode fazer? Ela não pode se mudar. Mas ela pode caminhar dentro desse processo de autoconhecimento, pode adentrar nesse processo. E fazer o que é sugerido pelas escolas que ela vai, pelo aquilo que ela está seguindo ali, entre aspas, no início. Aí, até ela começar a ter as percepções de que a coisa vai acontecendo naturalmente, sem o esforço. Porque no início eu vejo que é um esforço tremendo. É uma cobrança, é uma coisa muito forte, né? Sim, porque o ser humano está sofrendo. Está sofrendo. Principalmente quem entrou em contato com o pensar... Não, não estava aqui. Se você está chegando dentro de uma escola de anônimos, você não vai ter essa urgência, porque ali você encontra uma consolação. Quando você entra dentro de uma escola de anônimos, quando você entra dentro de uma seita, de uma organização organizada, você encontra consolação que pede, inclusive, pelo processo de tempo. Que acredita num vir a ser gradual, num esforço. É que acredita que pode se mudar. Eu estava pensando, inclusive... Por isso que fica no tempo. Eu estava pensando, inclusive, nessa questão dos anônimos, que eles têm as doze promessas. Você lembra? Tem lá doze promessas. Se você seguir os doze passos, as doze tradições e os conceitos, você tem as doze promessas da serenidade. Certo? Então, tudo é um processo de tempo. Você vai em determinadas instituições religiosas, não há nenhuma preocupação com essa vida. É com a vida futura. Também é um processo de tempo. Certo? O cara que chega no pensar... E é um processo pessoal ainda. O cara que chega no pensar, ele já começa a entrar com materiais que são materiais catalisadores da percepção, da ilusão desse processo gradual. Que é fortemente condicionado, por causa do medo coletivo, dentro desses grupos, dessas instituições. Que não acredita que pode ocorrer uma percepção libertária. Vamos usar assim, um milagre. Que seria a dissolução dessa estrutura pessoal que foi criada no tempo. O cara que está chegando aqui, já direto no pensar, por exemplo, que ele não passou por essas escolas, não passou por um monte de instituição religiosa. E ele já se depara com isso. É óbvio que aí produz ainda muito mais agitação nele. O efeito é muito maior. Certo? Uma que já não tem a base inicial. Então é compreensível esse sentimento de urgência que dá no novo. Esses outros lugares não. Esses outros lugares dão essa ideia de um esforço no tempo. Pessoal no tempo. Pessoal no viraceno. Uma contenção do seu padrão. No estabelecimento de critérios de sobriedade. Ou seja, você vê a própria formação de recuperação dele está instituído dentro de uma ideia criada pela própria mente confusa do que deve ser um estado de sanidade, de serenidade, de relacionamento funcional, de família funcional e tudo mais. Ele te dá essa oportunidade de você continuar com imagens, com projeções, ao invés do que é pedido dentro do pensar combustível. Que é justamente você se abrir para a possibilidade de morte dessa estrutura. Não no tempo, mas imediato isso daí. Eu vejo também que muita... A própria psicologia tal está dentro do campo pessoal. Está querendo desenvolver a pessoalidade. Querendo mudar a pessoa. Querendo transformar a pessoa. E a pessoa... Ajustar. A pessoa é o ego, né? E aí fica... Ajustar um padrão já previamente. Ajustar para um padrão. Ajustar para um padrão. Socialmente aceitável. Que é essa reforma da própria pessoa, né? E a pessoa... E aí é aquilo que é... É a mudança que migra de um setor para outro, mas que não tem uma transformação real. É um remendo. É só um remendo. Só... Você só vai juntar os cacos ali. Não tem transformação nenhuma. Mas já não tem mais... É um patchwork de um ser fragmentado. É. Um mosaico. Aí acreditando que esse mosaico de fragmentos pode apresentar a totalidade do ser. Não vai apresentar. É tudo remendado. E aquilo também não é para ser, né? Não vai apresentar. Enquanto eu não entender que o ego vai investir na pessoalidade, mas em algo muito mais profundo, né? Tem que ter esse egocídio aí. Para quem sabe, enquanto estiver nessa esfera pessoal, vai estar tudo muito egocentrado. Vai continuar egocêntrico, né? O desespero do novo é que ele escuta isso, que tem que ter o egocídio. Aí como que ele, se reconhecendo como um ego, limitado, com essa limitação egóica, pode produzir esse egocídio. Que talvez apresente um estado de liberdade, felicidade, amor, compaixão, plenitude. É, ele não vai conseguir nunca. Nunca. Nem ele, nem eu, nem você. Eis o não-sei-eterno. E como fazer? Não sei.